Olhe também a sua posição relativamente a este relatório, mas mais do que isso, saber se nesta altura de facto a Madeira está a fazer tudo o que deveria fazer e o que deve fazer para combater este mosquito. Em princípio, este assunto é um assunto demasiado grave para ser tratado levianamente, tal como o PSD tratou este inquérito. Porque fui ouvindo só as pessoas que quis, armou-se em juízes de causa própria, não ouvi os técnicos que percebem do assunto e nós corremos como destino turístico com sérios riscos. Porque se o dengue, se esta praga do dengue não for corretamente combatida, vai ter reflexos negativos no nosso destino turístico. Porque eu, por exemplo, quando estive na tropa, estive em Angola. Angola é um território altamente infestado pelos mosquitos, onde existe o dengue, existe a febre amarela, existem doenças perigosíssimas que matam a pessoa em poucos dias, como o paludismo, por exemplo. Que é uma espécie mais aguda do dengue. E reparamos que o PSD realmente tratou isto de uma forma leviana, acabou por dizer, concluir no inquérito, pronto, está tudo bem, ouvimos as pessoas indicadas, ouvimos quem devíamos ouvir e as medidas que nós estamos a tomar são as mais adequadas. Ora, eu, por exemplo, tenho falado com técnicos, por exemplo, conheço um técnico muito abalizado nesta matéria, que é o Sr. Salles Caldeira, que ele é um homem que é muito crítico em relação às medidas que o Governo pensa tomar em relação ao combate ao mosquito. Ele não foi o veido, por exemplo, esse senhor, que é um técnico especializadíssimo, do melhor que temos na Madeira, no combate a vários mosquitos, a várias pragas, e não foi o veido. Portanto, do seu ponto de vista, esta comissão de inquérito, enfim, os resultados ficaram aquém daqui. Muito aquém, e isto é perigoso para o turismo. Na manhã, um surto do dengue ressurgindo, como pode acontecer, prejudica o destino de Madeira como destino turístico, que as pessoas deixam de ver. Carlos Pereira, também a opinião do Partido Socialista.